Carro Mendes, agora aqui na rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria, porque eu estou no bairro Guanabara e estou também na mais nova loja da cidade, Max Car Multimarcas. Quer trocar de carro? Quer conferir as melhores ofertas com preços abaixo na tabela FIP? Então vem para Max Car Multimarcas. Max, seja bem-vindo ao programa, parabéns pela loja e vamos vender carro. É isso mesmo, é isso mesmo. Estou convidando todos vocês aí, se quiserem conferir nosso estoque aqui, nossa loja, mais nova loja aqui no bairro Guanabara, fica na rua Florianópolis, esquina com Voluntários da Pátria. Se quiser dar uma conferida no nosso estoque, todos os nossos carros abaixo da tabela FIP e todos os carros inspecionados, Fábio. Muito bem! Quer trocar de carro? Então olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Max Car Multimarcas, esta Ford EcoSport, é câmbio automático modelo XLT 2.0. O ano é 2.028, é o carro para a família. Tabela FIP, R$ 29.100,00. Aqui na Max Car Multimarcas, só R$ 24.990, R$ 24.990, é preço real abaixo da tabela FIP. Mais uma super oferta, Peugeot 307. Este é 1.6 com bancos em couro, teto solar. O ano é 2.029, está lindo, maravilhoso, bem calçado de pneus. A tabela FIP é R$ 24.700,00. Aqui na Max Car Multimarcas, só R$ 22.900, apenas R$ 22.900, gostou? Então manda agora a mensagem para o WhatsApp que está na sua tela. Manda agora, porque o Max, neste momento, está com o telefone na mão e esperando o seu contato para fazer a melhor negociação para você. Mais uma outra super oferta, Fox 1.0. Este é um Comfort Line, o ano dele é 2.014. Com apenas 60.000 km rodados, tem comando de som no volante, rodas de liga leve, vai com airbag, ABS, sensor de estacionamento. É completão, a FIP é R$ 31.700,00. Aqui R$ 29.900,00, seu tiste? Só R$ 29.900,00. Manda agora a mensagem para o WhatsApp que está na sua tela. Não perde a oportunidade para fechar as ofertas da Max Car Multimarcas. Nós preparamos para você esta Renault Megane Grand Tour de Namique. É 2007, com bancos em couro, rodas de liga leve, kit multimídia, a FIP é R$ 22.300,00. E aqui no Max Car Multimarcas, apenas R$ 18.900,00. Todos os carros do Pátio Max, com preços abaixo da tabela FIP, é para vir amanhã logo cedo fazer um grande negócio. Ou mandar agora a mensagem para o teu WhatsApp. Com certeza, pode mandar. Vamos fazer o melhor atendimento para você possível. E todos os nossos carros financiam 100%, Fábio. Muito bem, quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!